Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Um corte de 25 bips e 50 bips estão praticamente empatadas, 43% a 57%. Até ontem, um corte menor era dado como certo. É que saíram algumas matérias importantes que mudaram a cabeça dos investidores. Tanto o jornal inglês Financial Times diz que o Banco Central americano está numa luta interna para decidir o tamanho, a intensidade do primeiro corte de juros na superquarta, como o Wall Street Journal disse que o Banco Central americano está vivendo um dilema. Começar o ciclo de corte de juros com mais força ou menos força, promover o primeiro corte maior ou menor. Segura que a superquarta vai ser mais quente do que as queimadas do Brasil. Vem ver as bolsas lá nos Estados Unidos. O Dow Jones lá em Nova York e o S&P estão subindo 0,2%. A Nasdaq sobe 0,1%. Lá na Europa, na média, as bolsas estão subindo 0,3%. O barril Brent de petróleo sobe mais um pouco com aquele furacão Francine que virou tempestade, paralisando a produção, uma parte da produção no Golfo do México. O Brent está subindo quase 1%. Está US$ 72,65. O minerário de ferro ficou praticamente estável essa madrugada em Daliã. Caiu 0,3% antes dos dois dias de feriado, segunda e terça-feira na China. O índice do dólar, que está caindo um pouco mais forte, mais intensamente. O DXY cai 0,36%, quase 0,4%, com essa possibilidade de um corte de juros maior nos Estados Unidos. Por aqui hoje vai sair o IBCBR, que é uma prévia do PIB. E se o dado vier mais forte, ao contrário dos Estados Unidos, aumentam as chances de uma alta de juros maior aqui no Brasil na superquarta semana que vem. Hoje, as probabilidades estão divididas entre 80% de chance de uma alta de juros de 25 BIP semana que vem e 20% de chance de uma alta de 50 BIP. Eu sou o Pablo, bons negócios, vai, Torio! Vai, Torio! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.